A mulher mais inspiradora do mundo não tem nenhum seguidor, mas tem fã até nos Estados Unidos. Ela faz a sua própria moda. Bem no dia que você botou com esse cabelo oleoso que eu te encontro sem me filmar, misericórdia. Com tendência sustentável, inclusive, tá? Ô mãe, por que o chinelo é branco e preto? É, por causa que quando o carro estraga um eu guardo o outro, aí a hora que estraga o outro eu uso. Continuo usando, né, bem? A maior autoestima do mundo é dela. Minha autoestima vive em alta sempre, em baixa. Mesmo quando meu cabelo tá murcho. Conheceu os brinquedos quentes para as mulheres depois dos 60. Ah, isso aqui é a língua que quer lamber? É uma língua. Não é não? Então não precisa nem de outro lamber. É, quer dizer, antigamente que precisava de outra pessoa lamber, agora não precisa mais. E ainda convidou a mulherada para conhecer. Vamos cuidar da saúde. Viu só? Muito bem! Vamos cuidar da nossa saúde, mulherada. É! Ela não sabe falar a palavra problema. 41 de casada. Casadíssima, meu amado aqui. Mas pra mim, ela inspira o mundo com amor. Agora, você sabia que...